Olá, meus amores! Tudo bom? Vídeo começando o vídeo de hoje. Eu vou ensinar pra vocês como fazer esse vestido de uma forma super, hiper, mega fácil. Se você não sabe como fazer modelagem base de blusa, gente, é só modelagem de base de blusa que precisa. Oi, né? Então, é muito fácil. Corre no outro canal que a gente já tem, na playlist, uma maratona de iniciante. Lá eu ensino o Beabá da modelagem corte e costura. Se você não sabe como fazer acabamento de cava embutida, Então, fica ligada nesse vídeo que ele é pra você. Quais são os tecidos que você pode estar utilizando? Gente, primeiro, o viscose, que tem um caimento excelente e termina não sendo transparente. Você pode usar um chifão, você pode usar um crepe de seda, pode usar o próprio crepe normal, que ele também tem os crepes que não são transparentes. Então, o caimento é ótimo. Pode usar um viscolinho, de repente, que tem um caimentozinho um pouco melhor. Poderia fazer com uma malha. Então, assim, tem uma diversidade de tecidos que você poderia estar utilizando e que o caimento e o resultado ficariam nota 10. Vamos lá pro vídeo? Pra você fazer esse vestido, você precisa de uma base de blusa, meninas. Normal. E você pode deixar seus 3 centímetros aqui de margem de vestibilidade na cintura. Ou seja, um quarto do valor da cintura, mais os 3 centímetros de margem de vestibilidade. Ele é todo soltinho, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, tá? É uma blusa. Eu entrei aqui, a gente tem o degolo. Além daquele valor que a gente marca do valor do degolo, ou seja, se eu tinha marcado, se o meu degolo é 6 centímetros, eu tenho 6 mais a minha entrada. Então, eu entrei mais 3, né? No total, 9. E aqui, eu, em vez de eu descer 3 nas costas, eu desci 3 mais 2. Ou seja, no total, 5. Na parte da frente, o meu degolo a entrada é 6. E eu abri mais 3 centímetros, né? E na parte de baixo, é 6 aqui embaixo, mais 3 centímetros aqui. Ou seja, no total, 9 centímetros do seu decote. Base de blusa larguinha, sem pence nenhuma. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, vai cortar agora e vai fazer a parte da saia. Essa blusa, você pode fazer o acabamento dela no viés, no revel ou acabamento embutido. Como o meu tecido é muito transparente, eu vou fazer um acabamento embutido nele pra já ficar pronta de uma vez, tá bom? Pelo meu acabamento embutido, então, aqui eu tô com a parte da frente da minha peça. Eu vou cortar ela já duas vezes. O meu tecido tá dobrado já duas vezes, como vocês podem ver. Porque aí, eu já corto de uma vez, duas vezes aqui. E lembra que o molde até a parte da cintura, você deixa aqui, ó, pelo menos um centímetro. As costas também, um centímetro em margem de costura em volta. A parte da blusa, costas, eu já tô abrindo aqui e o que eu vou fazer é passar uma costura aqui na cava e uma costura aqui no decote. Frente também, eu vou abrir aqui. Estão os meus dois tecidos, eu também vou passar uma costura aqui na cava e vou passar uma costura aqui no decote. Eu estou aqui com o meu tecido dobrado. Presta atenção, eu tenho dois metros de tecido. Dois metros de tecido, ele tá dobrado aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho um metro, né? Porque aqui tá a dobra do tecido. Aqui é o comprimento do meu tecido. E aqui é a largura do meu tecido. O que que eu preciso fazer agora? Claro que você vai ver o comprimento do que eu tô fazendo do meu e você vai ver como que vai ficar. Vou pegar a circunferência da minha cintura e vou dividir por 6.28. Ele vai te dar um resultado. O resultado que ele der, você vai marcar exatamente aqui nessa ponta, ó. Da ponta daqui pra cá, a gente marca esse resultado. Então, peguei a minha circunferência e dividi por 6.28. O resultado, você coloca aqui. É o valor do raio. E agora, eu vou cortar esse valor aqui. E agora, eu tenho aqui, ó, gente, a circunferência da minha saia. A minha saia já tá pronta, ela já tá cortada. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso definir aonde que eu quero essa parte dos meus gomos. E a gente sabe que na parte da cintura, ela fica um pouquinho franzida. Então, você tem que vir aqui, ó. Tá vendo? Se esse aqui não se encaixar, ó. Que é pra quando o meu encaixou certinho aqui, gente. Tão vendo? E aqui, depois, a gente coloca um cinto, coloca um elástico, ou você faz uma faixa aqui. Você que vai definir o que você vai colocar aqui. Você pode colocar só um cinto mesmo pra fazer esse franzido. Eu vou usar com cinto e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Ele encaixou certinho aqui na parte da frente só. Então, metade com metade. E aí, você vai definir como que você vai colocar, é... Já agora, na hora de fazer a montagem. Tá bom? Do seu... Da sua peça. No teste, você vai experimentar. Essa parte aqui é a minha parte mais curta, não é? Se eu achar que a minha parte daqui, ó, que é a mais comprida, se eu achar que tá muito comprida, eu tiro aqui. Então, eu vou tirar aqui, gente, uns 10 centímetros, tá? Nós vamos passar aqui essa costura que nós falamos da parte da cava, da frente e das costas. Depois que você costurou essa parte da cava, você acerta, porque o tecido que é mais fino, geralmente de festa, é mais transparente. Então, você... Pra não ficar muito tecido lá pra dentro, você dá uma acertadinha aqui. Dei uma acertadinha, tá vendo? E você vem fazendo aqui pequenos piques, gente. Tecido muito fino, como esse, nem precisa você fazer muito desse piques aqui, desses piques. Não, porque eles abrem muito. Então, já fiz desse lado. Vou costurar agora a parte do decote. Daqui a pouquinho, a gente já vai desvirar. Aqui nós estamos com a costura feita. Você já fez os piques, né? Fez aquele corte. Agora, você vem aqui, ó. Pra desvirar, tá vendo? As suas alças. Você desvirou aqui. E como eu tô com o chifão, gente, não precisa... Como eu tô com o chifão, não precisa você fazer aquele pês-ponto. Aqui não. Você vai só bater um ferrinho nas duas partes agora. Pronto. Já passamos o nosso ferro. E agora, eu venho aqui, frente e com a parte das costas. Então, eu venho aqui encaixando essa mão, essa alça. Como que eu faço aqui agora? Eu passo a minha mão aqui por dentro da minha parte das costas, tá vendo? Pego ela aqui, venho aqui por dentro, ó. E aí, eu venho aqui juntando. Olha aqui. E já vou ter um acabamento perfeito aqui, gente. Olha. Viram? Pronto. Vou passar um alfinete. Vou fazer a mesma coisa na outra alça. Tá bom? Pronto. Agora, a gente costura essa parte aqui do nosso ombro, né? Pronto. Costurou. Você já tira aqui, ó, esse excesso. Tá vendo? Tira esse excesso de tecido. Agora, a gente vai desvirar aqui, pra gente ver como que ficou. Olha aqui, meninas. Que perfeição. Viram? De um lado e do outro, você tem a peça forradinha. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tá vendo, gente? A gente gasta mais tecido em compensação. O acabamento fica perfeito. O que que eu faço aqui agora pra eu finalizar a minha peça? Eu pego aqui, ó, a parte da cava da frente, junto com a parte da cava das costas. E eu vou juntar costura com costura. Quando eu junto, olha aqui, eu já tenho um tecido aqui, e o outro tecido, ó, eu passo aqui por cima. Viram? E aí, vai ter... nós teremos esse resultado. Então, aqui, ó, é o meio. A gente tem que juntar essas costuras. Isso aqui, que é o importante agora pra gente. Tem que ficar perfeitinho aqui. Vê aqui como que ficou. Olha aqui, meninas. Então, estamos aqui com a nossa peça. Esse aqui é o resto de linha, que a gente tira, ó, por dentro e por fora. Então, você poderia estar utilizando até pelos dois lados, né? Depois que você definiu quais foram as laterais, como que ficou aquela parte do gomo e tudo mais, você vem aqui, ó, pra encaixar essa blusinha. Vou pegar essa lateral que eu já marquei com o alfinete e vou prender aqui, ó, na minha lateral da minha blusa. Lateral com lateral. Apesar da gente saber que na saia não tem costura, mas a gente tá prendendo-nos por conta do desenho que a gente quer que se forme no nosso vestido. A mesma coisa aqui. Pego essa lateral e junto aqui com a lateral da minha peça. Eu não vou colocar um forro, gente, nessa saia daqui hoje, não. Mas depois eu vou colocar o forro. Lembra que o forro, pra você utilizar, você corta da mesma forma. Você só não precisa cortar as pontas. Você pode cortar como se fosse só uma saia godê, tá? Você corta o forro um pouco menor. Aqui, prende toda a parte das costas, tão vendo? Agora eu vou colocar minha saia aqui pra fora, ó, pra eu prender aqui a parte da frente. Tá bom? E a gente vai passar uma costura aqui. Pronto, agora eu vou tá costurando a saia na blusa. Se tivesse um forro, a gente costurava tudo junto aqui agora também. E como ela é toda franzida, se você não tiver, se o seu não tiver ficado franzido, você pode... Se a sua saia ficar um pouquinho maior, não tem problema. Você pode franzir um pouco essa parte da saia. Pronto. A saia tá pronta. O vestido tá pronto. A gente vai passar um overlock na cintura. Se você não tiver, pode passar um viés. Você pode também passar um zigue-zague. Vamos lá. A parte da bainha. A parte da bainha, gente, você... A melhor bainha que você tem que fazer aqui agora são... Pode fazer a bainha de lenço, que a gente já tem no canal ensinando como fazer. Bainha de lenço. Ou você pode fazer aquela bainha frufru. Aquela que passa o ponto frufru na overlock. Sabe aquele ponto bem fininho? Fica perfeito também. Ok? Eu não vou fazer a bainha aqui agora. Nossa, eu vou fazer a bainha depois. Nossa, o vestido tá pronto. Vamos experimentar? Ficou o vestido. Olha que lindo, gente. Tão vendo? Eu não fiz pence de cava, por isso que eu falo. Quando você faz a sua modelagem já certinha, olha como ela fica. O nosso caimento. Olha aí. A cava um pouco mais aberta, né? Mas não tem pence de cava. Então, vocês viram que a gente não colocou pence em lugar nenhum, né? Fugimos das pences. Parte das costas. E agora vamos ver a nossa saia. Olha aí que linda. Olha o nosso vestido. Eu coloquei um cintinho. Eu disse pra vocês. Você pode colocar o cintinho. Poderia colocar uma faixa do mesmo vestido, do mesmo tecido. Você poderia fazer uma pala aqui na cintura, nesse vestido também, que ficaria ótimo. Ou da forma que você achar melhor. O principal, nossa saia. Olha que maravilha, gente. Ficou um arraso, não é isso? Eu amei. Olha aí. Vamos ver aqui. Parte das costas. Lembra que eu cortei 10 centímetros justamente porque as minhas pontas estavam arrastando muito no chão. E agora ela ficou perfeita. Ela tá literalmente assim, faceando com o chão. E eu não vou cortar mais porque eu ainda vou fazer a minha bainha. Porque eu vou fazer aquela do frufru no overlock. Viram? Então, quando você faz essa saia, você tem que acertar essas pontas pra você ver que lado você quer, né? Como que você vai deixar, tá? Pra você conseguir ter exatamente esse efeito aí, gente. Olha que lindo. Nós gastamos 3 metros de tecido porque eu fiz esse acabamento do corpinho duplo. Se você não for fazer duplo, né? Forrado como eu fiz, você vai tá gastando 2 metros e 60 de tecido. Até no modelo, se você observar, ele tem até mais franzido. Se você quiser mais franzido, você deixa essa parte do seu corpinho da blusa mais larguinho. Eu deixei, lembra? Só 3 centímetros a mais na margem de vestibilidade daqui. Aqui eu sempre deixo meio centímetro. Eu não deixo muito porque senão fica muito folgado. Já falei com vocês. E a parte da cintura, aquele valor que eu passei pra vocês fazerem, já é um valor que quando você colocar, você já vai sentir que vai ficar soltinho e vai encaixar com esse valor daqui. Mas lembra, pra que a sua saia encaixe também na parte da blusa, se você perceber que você quer aumentar a circunferência daqui da blusa, né? Quando você for colocar, esse cálculo que você faz, que é o valor da sua cintura, você tem que colocar o valor que você colocou na blusa pra você dividir lá. Entendeu? Senão depois vai dar diferença. Lena, seu vídeo foi esse então. Espero que vocês tenham curtido. Eu usei um chifão, tá? Pra tá fazendo. Ele é mais transparente mesmo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham curtido o principal entendido. Beijo pra todo mundo. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!